Curitiba também é um caso clássico do Brasil. É sempre um centro onde tem alguma presença de uma arquitetura mais pensada, mais refletida, com uma relação com a cidade mais interessante. E é o restante da cidade que vai crescendo um pouco desorganizadamente, difícil falar de uma paisagem, é uma coisa marcante. O que temos lá são casas ainda, em algumas regiões, um casario de madeira bem bonito. Isso é uma herança de europeus que tiveram lá no começo, poloneses, ucranianos. Então tem essas casinhas de madeira que são bem simpáticas. Legenda Adriana Zanotto